de cada um, um dia se aproximaram do pastor Roberto Rabelo, o primeiro orador da voz da profecia e talvez o mais emblemático de todos, o mais saudoso e chegaram para a esposa dele na verdade e falaram assim, nossa o seu esposo ele tem uma voz linda, é uma voz maravilhosa, é uma voz encantadora é uma voz extraordinária e a esposa de Roberto Rabelo diz assim, meu amigo nunca foi a voz, sempre foi o coração quando o louvor ele parte de corações sinceros, esses louvores alcançam o coração de Deus e Deus se alegra com corações contritos e quando esses corações contritos se unem ao dom do cantar e do tocar instrumentos nós temos a certeza de que os anjos cantam conosco também bom, eu quero agradecer a todos aqueles que estão fisicamente aqui no Espaço Novo Tempo, sejam todos bem-vindos cada um de vocês e também a nossa querida igreja virtual, todos são muito bem-vindos você que está assistindo pelo Youtube, você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo Instagram sejam todos muito bem-vindos, não se esqueça de comentar, não se esqueça de compartilhar nesse momento estamos ao vivo e é muito importante você compartilhar essas mensagens para que juntos possamos pregar o Evangelho, são ações que não custam nada, simples mas que tornam qualquer pessoa um missionário real, não apenas virtual, mas real porque alcança pessoas reais, então muito obrigado a todos aqueles que fazem parte dessa comunidade realidade virtual que tem seus efeitos reais, bom, eu espero que você tenha aí a sua Bíblia porque hoje nós vamos ler bastante a Bíblia, nós vamos ler corridamente vários versos e depois nós vamos destrinchar esses versos, então se você ainda não tem sua Bíblia busque aí a sua Bíblia, busque a Palavra de Deus se você está em casa assistindo, você ficou tão empolgado com os louvores que você não pegou sua Bíblia corre, pega sua Bíblia, pega uma caneta para sublinhar algumas coisas e se você já tem aí a sua Bíblia, por favor abra no livro de Mateus, no capítulo 8 nós começaremos a ler a partir do verso 14 e vamos até o 34, leremos 20 versos da Bíblia hoje então eu espero que você tenha um pouquinho de paciência e que você acompanhe a leitura da Bíblia e já vá pensando o que te chama atenção aqui nesses versos a partir do verso 14 do capítulo 8 de Mateus que diz o seguinte entrando Jesus na casa de Pedro viu a sogra deste de cama com febre tomando pela mão tomando-a pela mão a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças verso 18 quando Jesus viu a multidão ao seu redor deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar então um mestre da lei aproximou-se e disse mestre eu te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu as saposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça outro discípulo lhe disse Senhor deixa-me ir primeiro sepultar meu pai mas Jesus lhe disse siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos entrando ele no barco seus discípulos o seguiam de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco Jesus porém dormia os discípulos foram acordá-lo clamando Senhor salva-nos vamos morrer ele perguntou por que vocês estão com tanto medo homens de pequena fé então ele se levantou repreendeu o vento e o mar e fez completa bonança os homens ficaram perplexos e perguntaram quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem verso 28 quando ele chegou do outro lado da região dos gadarenos foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho então eles gritaram que queres conosco filho de Deus vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo a certa distância deles estavam passando uma grande manada de porcos os demônios imploraram a Jesus se nos expulsas manda-nos ter naquelas manadas entrar naquela manada de porcos ele lhes disse vão e eles saíram e entraram nos porcos e toda manada tirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada e os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo inclusive o que aconteceu aos endemoniados toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram suplicaram-lhe que saísse do território deles que capítulo extraordinário a gente não está lendo o capítulo 8 inteiro mas a partir do verso 14 muitas histórias aqui acontecendo muitas coisas acontecendo no capítulo 8 a gente poderia desenvolver aqui muitas mensagens mas eu quero tentar sintetizar alguns conceitos gerais a primeira coisa que você precisa saber é que a bíblia declara que depois que Jesus curou a sogra de Pedro e aqui fala que a casa de Pedro pelo sistema patriarcal porque a casa era de Pedro Pedro já não tinha mais casa Pedro já tinha largado tudo ele já tinha largado profissão já tinha largado barco já tinha largado tudo ele estava na casa de Pedro aliás há fortes indícios no evangelho de que Jesus viveu algum tempo na casa da sogra de Pedro e viveu ali e sempre era servido por essa mulher de tal maneira que quando o apóstolo fala para sermos hospitaleiros porque muitos hospedaram anjos sem saber essa mulher poderia dizer assim olha hospedem pessoas na casa de vocês porque muitas pessoas hospedaram não apenas anjos mas alguns hospedaram até o filho de Deus sem saber talvez a sogra de Pedro não tivesse a plena compreensão de quem era Jesus talvez ela tivesse uma ideia nem nós temos a ideia plena de quem é Jesus essa mulher foi curada e aparentemente é uma cura simples está com febre que Jesus fez muitos antitérmicos fazem Jesus pega na mão a febre se vai e ela então pode servi-lo como já havia feito outras tantas vezes é claro que o conceito de febre daquela época tinha uma percepção diferente da nossa talvez ela estivesse sofrendo de uma infecção gravíssima que estava provocando a febre a gente sabe que febre é só um sintoma quando diz que a febre a deixou é porque aquilo que causava a febre tinha deixado e logo depois o texto declara que Jesus expulsou muitos endemoniados e todos os doentes isso significa dizer que não havia mais doentes porque todos os doentes tinham sido curados todos sabem o que aconteceu as pessoas começaram a entender Jesus como uma espécie de tanque de Betesda é tocar nele e sai curado a fama percorria por toda a Palestina não era só pela região de Samaria da Galileia em toda a região falava assim tem alguém aí que é profeta lembrem-se que o último profeta é João Batista a mensagem de João Batista não é uma mensagem de cura é uma mensagem dura é uma mensagem de arrependimento senão você vai morrer para sempre é uma mensagem forte até certo ponto violenta estranha um homem que se vestia com pele de camelo comia gafanhoto ficava no deserto mas um profeta clássico como aqueles do antigo testamento já tinha mais de 400 anos que não existia então eles falaram tem alguém aí no espírito de Elias tem alguém aí que diz que é maior que os profetas ele está dizendo que ele é antes de Abraão ele está dizendo que ele é o Messias ele está declarando a sua divindade e onde ele vai todo mundo é curado vamos lá porque vai dar certo e começa a atrair todo tipo de gente todo tipo de pessoa todo tipo de gente todo tipo de pessoa e você não sabe exatamente quem aparece mas Jesus sabia quem era cada pessoa a tal ponto que a gente descobre que muitas pessoas se aproximavam de Jesus como é dito aqui no verso 18 em diante pessoas que se aproximavam de Jesus porque queriam o poder que Jesus Cristo tinha existem pessoas que tem sede de poder toda pessoa que tem sede de poder ela quer em certa maneira se despersonalizar a tal ponto dela ser reconhecida pela sua função pela sua influência e não pela sua identidade é o governador é o senador é o chefe é o dono da empresa o indivíduo não que tem poder que tem sede de poder ele quer com o poder oprimir o poder sempre foi uma forma de opressão daqueles que não tem o poder daqueles que estão submissos a esse poder Jesus inverte a pirâmide corporativo quando ele é aquele que tem todo o poder não oprime liberta aquele que tem todo o poder serve não é servido ele inverte a lógica mostrando para que serve o verdadeiro poder não o poder desvalido descabido desgraçado desmoralizado que nós encontramos no nosso meio pessoas que tem o desejo do poder elas querem com o poder de alguma maneira despersonalizar-se e revestir-se da sua função da sua autoridade é um indivíduo que tem o dinheiro e por isso tem o poder é um indivíduo que tem a autoridade e por isso tem o poder é o policial não é mais a pessoa esse tipo de pessoa se aproximava de Jesus e aqui diz que um mestre da lei se aproximando dizendo eu quero te seguir mestre eu te seguirei por onde fores porque o que eles queriam de Jesus era o poder que Jesus Cristo tinha eles não queriam Jesus eles viam o que Jesus fazia e falava assim opa eu tenho que estar com isso aí porque é biruta de aeroporto onde o poder está é para lá que eu vou haja visto os políticos do nosso país para onde o vento está indo é para lá que eles vão eles saem de um barco entram em outro do dia para o outro que não tem ideologia política isso aí que está na minha cabeça e na sua cada um está desenvolvendo o seu plano de poder e onde o poder estiver mais acessível é para lá que se vai não importa se é esquerda se é direita não importa aqui os autores da lei é a mesma coisa se não fosse uma boa jogada estar com Cristo esse tipo de gente não iria aí Jesus Cristo diz assim você está equivocado amigo eu não tenho de reclinar a cabeça eu sou pior do que o passarinho que está vendo aí porque o passarinho tem o ninho dele não tem o ninho eu sou pior do que o cachorro do mato porque o cachorro do mato ele tem a toca dele ele tem o buraco para ele se enfiar eu nem isso tenho você não está entendendo você está buscando uma coisa em mim que eu não tenho para te oferecer você quer um poder opressor o meu poder é de serviço o meu poder é de libertação o meu poder é de perdão o meu poder é de ajuda o meu poder é de acolhimento o meu poder é para levantar quem caiu o meu poder não é para me enaltecer é o que Paulo diz Jesus sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus a si mesmo se humilhou tomando forma de servo e morrendo até morte morte de cruz a ordem que Jesus estabelece é quanto maior mais limpa a privada quanto maior mais trabalha quanto mais poder tem mais usa recursos inteligência para poder abençoar e servir o que esse tipo de gente estava querendo com Jesus e acontece a mesma coisa olha eu quero te seguir etc mas me deixe enterrar os meus mortos Jesus está dizendo para ele o que você quer você está querendo pegar a herança você está querendo fazer a sua cama econômica o seu colchão porque realmente seguir alguém que não tem onde cair morto não faz sentido para muitos então ele diz assim olha quem não nasceu de novo esse aí continua morto então os mortos os que não nasceram de novo eles estão preocupados com o dinheiro eles estão preocupados com a economia eles estão preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã eles estão ansiosos preocupados com o que eles vão vestir com o que eles vão comer então deixa os mortos com os mortos se você nasceu de novo você não tem que se preocupar com essas coisas só que isso para nós é um conflito porque nós somos seres materiais que precisamos de teto nós precisamos de carro nós precisamos de energia elétrica nós precisamos de comida nós precisamos de lazer nós precisamos de um monte de coisa e aí Jesus Cristo diz assim não se preocupe com essas coisas mas o que que eu faço vou te dizer o que você faz você vai me buscar toda manhã e você vai se entregar a mim toda manhã porque você vale mais que o pardal você vale mais do que a girafa você vale mais do que a baleia jubarte então eu vou cuidar de você se eu mando centenas de milhões de crios para alimentar uma baleia eu consigo trazer o real o dólar o que for para trazer o teu sustento você pode ficar em paz porque isso aí eu vou cuidar porque não faz sentido Deus falar assim não se preocupe e não oferecer mas quando Deus diz assim não se preocupe ele diz assim não se preocupe porque eu já me antecipei eu já me preocupei então peraí você está indo atrás de herança amigo deixa os mortos com os mortos o que você está procurando é coisa de morto é coisa de quem não nasceu de novo você vem me segue esquece a tua herança entrega a tua herança quanto que é lá deixa pra lá é por isso que o apóstolo e o discípulo Pedro chega e fala assim senhor e quem deixou tudo pelo senhor porque ele tinha deixado tudo aí Jesus Cristo diz olha eu digo e vos afirmo que quem deixou tudo pai, mãe, irmão casa, trabalho etc por amor de mim vai receber nessa história cem vezes mais aí o pessoal pensa assim opa banco que investimento largo tudo cem vezes mais imagina você ter cem vezes mais do que você tem mesmo que você tenha pouco cem vezes é muita coisa agora Jesus ele está falando quando diz assim eu digo pra você nessa história na história desse mundo porque é esse mundo que será purificado é esse mundo que será renovado você vai receber nessa vida nessa história você vai receber porque o indivíduo que larga tudo por Cristo na verdade ele não largou nada o que você largou por Cristo um emprego pra receber a vida eterna o que você largou por Cristo nós vivemos numa geração numa época onde você pode sair da tua casa e ir pra uma igreja sem ninguém te agredir sem ninguém te bater sem ninguém te ameaçar sem ninguém tacar fogo na sua casa quando você chega em casa ela toda apedrejada você não vive essa época o que a gente larga por Jesus a gente não larga nada a gente não larga nada por Jesus aí quando você fala pra não assistir filme de terror não é bem assim não é o gênero que eu mais gosto a gente não larga nada por Cristo a gente não larga o pudim a gente não larga nada Jesus Cristo ele está dizendo assim ó deixa as coisas dos mortos com os mortos e aí então acontece a cena no mar da galiléia eu não sei se você sabe mas essa tempestade aqui é uma tempestade fake né não era natural os demônios aqui estavam causando esse negócio e antes de falar a respeito do que está acontecendo aqui no barco eu quero falar pra você eu quero que você imagine essa legião de demônios engadara possuindo dois homens o diabo veio pra roubar matar e destruir eles tinham roubado a identidade daqueles dois homens eles tinham destruído a vida dos dois homens mas eles não podiam matar os dois homens e eu fico imaginando esses demônios em seus diálogos dizendo assim esse Deus é muito doido porque ele deixa a gente entrar nesses dois aqui a gente destrói a vida deles eles se tornam dois demônios como nós mas ele não deixa a gente matar esses dois porque Deus não deixa matar esses dois a gente faz tudo com esses dois mas ele não deixa matar o que esse Deus está aprontando eu fico imaginando na região de Gadara o texto que nós lemos diz que era uma grande manada de porcos judeu não cria porco judeu não come porco não podiam estar criando porco mas era uma grande manada sabe o que eu fico pensando nos donos dos porcos comprando os porcos cuidando dos porcos colocando os porcos para cruzar negociando porcos e fazendo porcos e os demônios falando assim essa terra aqui é nossa porque olha aí manada de porco para um lado um bando de gente gananciosa do outro nossos dois endemoniados e quando Jesus entra no barco os demônios falam assim opa está acontecendo alguma coisa parece que ele está vindo para cá aí ele fala assim vai uma turma para lá e tenta impedir e aí eles começam a fazer uma tempestade e aí os demônios falam assim e aí conseguiram alguma coisa não conseguem nem acordar o homem está dormindo faz uma tempestade maior já fizemos tudo que podia fazer e ele continua dormindo os discípulos estão agindo como a gente imaginava o que está acontecendo eles estão apavorados continua essa tempestade continua essa tempestade e aí vocês conhecem a história os discípulos foram lá e falaram assim senhor senhor nós vamos morrer o senhor não está vendo que nós vamos morrer aí Jesus diz assim homens de pequena fé agora Jesus não os acusa de homens de pequena fé porque eles não acalmaram a tempestade Jesus os acusa de homens de pequena fé porque eles não estavam dormindo Jesus está falando assim por que vocês estão acordados por que que não dormem qual é o problema vocês estão com medo de quem vocês já não viram a quantidade de demônios que eu expulsei vocês já não me viram alimentar multidões vocês já não me viram curar enfermo ô Pedro você não viu que eu peguei na mão da tua sogra e a febre foi embora vocês não viram que todos os doentes deixaram de estar doentes vocês não viram um cego ver vocês não viram vocês estão vão dormir por que vocês estão me acordando porque aí são quatro tipos de discípulos quatro tipos de crente o primeiro é aquele que se aproxima de Jesus e ele quer o poder de Jesus ele não quer saber de Jesus ele quer saber do que Jesus pode dar para ele o que Jesus tem para me oferecer cem vezes mais é esse Jesus que eu quero o eu 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 quero as honras de Jesus eu quero que Jesus faça o meu nome eu quero que Jesus me coloque nos lugares mais altos da glória humana então se aproxima de Jesus para usar Jesus para ter acesso ao poder que Cristo tem aí Jesus Cristo diz assim esse tipo de gente eu me afasto Deus não dá poder a esse tipo de gente só que esse tipo de gente e acredite isso existe muito no meio evangélico que quer acessar o poder de Cristo para poder fazer o seu próprio nome chegar nas glórias das alturas dos homens ser conhecidos aí esse indivíduo aqui Jesus diz assim você está enganado eu não tenho um buraco para me enfiar você não entendeu o meu poder a minha glória é para servir é para ajudar é para esclarecer é para trazer luz é para trazer verdade é para trazer amor perdão não é para enaltecimento próprio aí essas pessoas elas continuam usando o nome de Jesus mas elas recebem um outro poder muitos recebem poder das trevas e aí é a obra do engano aí está a obra do engano porque o indivíduo fala em nome de Cristo cura em nome de Cristo expulsa demônios em nome de Cristo e Mateus 7 diz que lá no final dos tempos Jesus vai olhar para eles e vai falar assim escute eu nunca vi vocês na minha vida eu não sei quem são vocês se afastem é Jesus falando se afaste você que usa o meu nome e usa o poder do inferno para buscar a glória humana eu não conheço você eu não sei quem você é não importa quantas igrejas você tinha não importa quantos seguidores você tinha não importa eu não sei quem é você você curou mas não foi pelo meu poder você expulsou demônios não foi pelo meu poder e você não tem poder sabe de onde você tirou esse poder sabe de onde você conseguiu a sua glória das trevas eu não conheço você esse tipo de gente Deus aparta Deus põe de lado Deus também não aceita aquele discípulo que é vítima o indivíduo se despersonaliza sabe o que é despersonalizar é o indivíduo que abre mão de sua personalidade de sua identidade para ser a doença não tem mais nome é o leproso é o cego é a divorciada é o solteiro não tem mais identidade vive se vitimizando a vida inteira a vida inteira reclamando a vida inteira triste a vida inteira infeliz sai de uma igreja entra em outra igreja vai para uma igreja entra em uma igreja segue um perfil segue outro perfil fica com um fica com outro busca aqui mas na verdade o que ela quer é de alguma maneira chamar a atenção para a dor que ela tem cristãos que se despersonalizam diminuem quem são por causa da dor elas se entregam a depressão tem gente que se retroalimenta da dor se retroalimenta da dor sabe o que é isso? a pessoa come a própria dor para se alimentar da dor e viver na dor Deus colocou um órgão extraordinário na sua vida que chama-se mente se tem alguma coisa que te faz mais mal corta tem gente que divorciou há cinco anos e continua infeliz porque ela vive se retroalimentando do sofrimento e da dor discípulos que querem Cristo simplesmente por causa da dor e declaram que querem que essa dor saia mas vivem na dor o tempo inteiro vivem pensando no ex vivem pensando no ex vivem pensando no ex fica stalkeando o ex fica atrás do ex fica mas quer ser feliz a mente fica focada na dor pensando na dor existem outros discípulos também o terceiro caso do discípulo que é o discípulo que só quer Jesus na emergência Jesus a gente vai levando um lero de vez em quando a gente conversa troca uma ideia vou na igreja e você fica aí eu fico aqui eu toco a minha vidinha do jeito que eu acho que eu devo tocar e tal e eu nunca vou falar o nome do teu teu nome em vão a gente tá junto etc e tal mas isso aqui é uma relação amistosa quando eu precisar é uma emergência aí a gente vai estreitar os laços é aquele que usa Deus como um estepe né tá lá precisou é pra lá que eu vou eu sei o que fazer eu tenho uma relação com a seguradora que eu passo meses sem falar com ninguém lá mas eu mantenho uma relação né de contrato de pagamento pra na hora da emergência eu ligar ó lembra de mim ó pode ver minha pólice aí minha pólice é essa aconteceu isso eu tô precisando é a mesma coisa manter um relacionamento distante com Jesus não faz culto familiar não faz culto em casa não lê a bíblia de vez em quando vem na igreja e aí na hora que o negócio aperta aí Senhor Senhor ó Senhor Deus dos exércitos aí o indivíduo passa a ser dizimista aí o indivíduo começa a vir na igreja quarta, domingo, segunda, terça segunda de novo começa a distribuir sopão no inverno campanha do agasalho e aí ele começa a orar e ele pede visita do pastor do padre sei lá quem for e aí agora ele vai e aí tem o problema resolvido aí ele já opa muito obrigado Deus funciona opa recomendo esse seguro hein ó bom daqui mandou o guincho rápido resolveu o problema deu o PT no carro mas pagou mais do que valia recomendo o seguro e mantém recomenda Jesus recomendo Jesus funciona opa aquele milagre lá eu precisei Jesus foi lá e resolveu o meu problema Jesus é maravilhoso mas eu continuo vivendo a minha vida como se ele não existisse e tem um quarto tipo de discípulo que é o discípulo que dorme junto com Jesus esses são aqueles que entenderam que fé não é poder fé é descanso fé é descanso e com isso eu encerro a mensagem de hoje fé é você entender que quando tudo dá errado está dando tudo certo isso é fé fé é quando você consegue entender que toda vez que você perder se você estiver com Cristo Deus está fazendo você ganhar você está com Cristo e perdeu o emprego amigo dê graças a Deus porque é Deus atuando na sua vida tem algo melhor para você tem coisa mais bonita para você fé é descanso fé é descanso fé não é poder para fazer o mar se acalmar fé é a capacidade de dormir no meio da tempestade o familiar está com câncer mas você dorme a pessoa que você ama muito do fundo do teu coração ela está entubada mas você descansa porque para o cristão quando a gente perde na verdade a gente ganha inclusive na morte você sabe que todos nós um dia vamos morrer a questão não é se a gente vai morrer ou não a questão é como a gente vai morrer se a gente vai morrer de uma doença grave que vai nos arrastar por meses no hospital ou se a gente vai morrer de um acidente ou se a gente vai morrer mais cedo ou mais velho fato é que vamos morrer Deus tem o dia da sua morte viu vai chegar um momento onde o mundo não conviverá mais com você e nem comigo e a maior de todas as perdas é a morte a maior de todas as perdas é a morte mas também é um lugar de descanso o sofrimento não está em quem dorme o sofrimento está em quem vive essa é a questão a semana que passou a igreja Adventista do sétimo dia teve mais uma grande perda pastor Sidney Dutra eu trabalhei com o pastor Sidney ele foi meu pastor auxiliar auxiliar na central de Campo Grande o Sidney conheceu a Renata se casou com a Renata três filhinhos uma bebezinha de meses pegou covid e não saiu mais três filhos uma bebezinha uma perda aos olhos humanos irreparável quando o pastor Sidney começou a namorar com a Renata Deus já sabia de tudo isso quando os dois de mãozinhas dadas apareceram para os amigos dizendo olha nós estamos namorando e todo mundo ficou feliz Deus já sabia que o Sidney hoje já não estaria mais aqui quando nasceu o primeiro filhinho é filhinho é bebezinho Deus já sabia que essas crianças a partir dessa semana cresceriam sem pai o convite de Jesus hoje para a Renata e para as crianças é durma descanse todos os problemas humanos Jesus já resolveu a morte não tem mais poder sobre a raça humana Jesus venceu a morte eu sei que você perdeu pessoas queridas porque eu também já perdi e durante a nossa vida vamos perder mais pessoas que nós amamos ou você acha que o seu pai não vai morrer que a sua mãe não vai morrer você acha que não haverá o dia do enterro da sua mãe do seu pai de um filho de um filho de uma sobrinha os enterros continuarão existindo e nós vamos ter que enfrentar a dor da separação a dor da morte alguns entram em desespero e se jogam no mar em tempestade outros acordam Jesus dizendo você não está vendo nada não faz nada vai ficar aí dormindo outros procuram o estepe chamado Jesus Cristo outros nem o conhecem porque sempre quiseram poder mas nunca quiseram conhecer Jesus mas existe uma classe de discípulos que são aqueles que dormem no meio da tempestade que descansam no meio do caos esse tipo de discípulo conhece Jesus confia em Jesus e entende que quando tudo dá errado é Deus atuando nos erros nas falhas nas decepções nas frustrações nos medos nas angústias Deus tem que desconstruir muitas coisas para construir e um dia essa família vai estar toda reunida Signe a Renata as crianças e aquele que consegue penetrar corações é o único que pode consolar essa família mas o convite de Jesus para essa família é porque não dormem porque não descansam agora você pode me perguntar como é possível alguém descansar em Jesus numa situação como essa aí eu digo para você do mesmo jeito que foi possível Estevão sendo apedrejado orar pela pessoa que estava tacando pedra na cara dele do mesmo jeito que foi possível que mártires continuassem cantando enquanto o corpo derretia e eles estavam vivos só que este é um nível de experiência que por causa da superficialidade da nossa comunhão com Deus para nós é impensável porque a gente está mais preocupado com o almoço do que com o nosso culto porque a gente está mais preocupado com a roupa do que com a Bíblia só que este mundo não é para amadores a gente está vivendo os tempos de bonança e essa pandemia é a unha o pontinho do dedão da unha do que vai acontecer e aí só vai enfrentar o mundo e vai conseguir ficar com o nariz acima da superfície quem tiver peito de remador quem tiver calo no joelho quem buscar a Deus e falar sim senhor minha vida é tua enquanto isso as pessoas brincam 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 de serem cristãos brincam de que amam Jesus brincam de que pregam brincam que louvam brincam brincam que só pode ser brincadeira eu não sei que tipo de discípulo você é mas eu espero que que você que essa pregação tenha trazido pra você de alguma maneira a orientação e a reflexão de quem somos os demônios não conseguiram sequer acordar Jesus aí quando Jesus chega os demônios dizem assim a gente já sabe o que você veio fazer aqui você veio atormentar a gente antes do tempo aí as coisas se encaixaram na mente dos demônios eles falaram agora a gente está entendendo porque a gente não podia matar esses dois Deus tinha um plano agora os demônios começam a encaixar as pés agora a gente está entendendo porque ele permitiu essa manada de porcos senhor vai nos expulsar não vai então é o seguinte manda pra essa manada de porco porque o senhor permitiu essa manada aqui foi pra isso não foi aí Jesus Cristo falou agora vocês entenderam podem ir e a primeira coisa que os demônios fazem com os porcos não foi acabar com as plantações causar terror na vila invadir casas morder pessoas se lançarem contra os seres humanos eles foram fazer com os porcos o que Deus impediu de fazer com os endemoniados e aí então falou senhor joga e eles foram todos para morte no abismo porque o diabo veio para roubar matar e destruir não podiam matar aqueles dois porque Deus tinha um plano com aqueles dois que os demônios não entendiam Deus tinha um plano com aquela manada de porcos e aí então eles matam os porcos e a única razão pela qual o diabo ainda não lhe matou é porque Deus disse assim não toque na vida desse meu filho porque se não fosse Deus você não estaria vivo você estaria morto morta enterrado pó comida de verme você só está vivo porque Deus ainda tem um plano na sua vida só por isso e aí então os que cuidavam dos porcos que não eram os donos dos porcos os empregados saíram correndo falando o que aconteceu com os endemoniados porque como eles não eram donos dos porcos eles não estavam nem aí com os porcos que nem funcionaram que não estão nem aí com a empresa do outro eles foram lá falar dos endemoniados os dois estão libertos tem uma coisa que aconteceu também eles entraram nos porcos e não tem porco nenhum acabou o agronegócio aqui acabou a pecuária aqui acabou não tem mais não tem mais criação de suíno aqui nessa região de Samaria acabou tudo e aí a cidade foi até Jesus e sabe o que fizeram com Jesus fora fora porque você atrapalhou os nossos negócios não nos importa o que aconteceu com esses dois aí vai embora daqui porque você está atrapalhando os meus negócios em quantas igrejas Jesus tem sido expulso porque Jesus tem atrapalhado os negócios e quantos lares Jesus tem sido expulso porque Jesus tem atrapalhado os negócios a grana deixou de entrar por causa de Jesus não está entrando por causa de Jesus fora Jesus que Deus nos faça o quarto tipo de discípulos aqueles que descansam aqueles que dormem pela fé porque fé fé não é poder fé sempre foi descanso descanse que Deus abençoe você